Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre viagem com a executiva da Turks Airlines através da Smiles vocês vão ver que avião maravilhoso que é esse, o A350 da Turks Airlines dentro da cabine, uma das melhores cabines que eu já viajei de executiva vocês vão realmente perceber o luxo do luxo do luxo e baratíssimo trinta e seis mil milhas e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Bem gente, durante nossos trabalhos aqui do canal Alta Renda Cartões, nas lives, nos vídeos eu venho mostrando para vocês aqui, quase que diariamente, imersão aí de milhas e pontos, viagens com preço baixo para você poder voar de econômica ou de executiva, tanto nacional quanto internacional e aí eu acabei fazendo uma pesquisa, durante alguns meses atrás, para viagem para Buenos Aires e aí vocês viram que eu fui para Buenos Aires, eu com a companhia aérea Suisse e depois agora em setembro eu fui, em agosto eu fui pela Suisse e de volta executiva e agora eu fui com a Turks Airlines de executiva, fiquei impressionado com essa executiva e a volta eu voltei de Latam então eu quero mostrar para vocês justamente os pontos que eu usei aqui no caso eu, o Edinho, minha mãe, o quanto de nós gastamos para viajar para Buenos Aires com a Turks e com a Latam, eu vou contar o que aconteceu rapidamente para vocês a ideia aqui não é falar da Latam e sim de poder mostrar para vocês a Turks Airlines e como você emite essa passagem esse bilhete aqui que vocês estão vendo, eu emiti a executiva, vocês estão vendo que a gente está mostrando para vocês aí a business, Leandro Vieira, tal, a data que eu voei 36 mil milhas nesse voo, eu, 36 o Edinho, 36 minha mãe, tá? 8 mil pontos de taxas nós pagamos aqui para a Esmael então mais ou menos seria, só para vocês entenderem eu vou usar o milheiro da Esmael, esse último milheiro que a Esmael mandou para a gente por 15 reais, então 15 vezes 8 daria 120 reais de taxas, tá? mais ou menos isso, você pegando a promoção da Esmael que teve para a gente através de cupom selecionado, tá? cada cliente tem uma promoção de 77, de 80% com a Esmael então você pode calcular o valor que você pagou real, né? então 120 de taxa eu paguei com milhas e 36 mil milhas então nós pagamos 36 com mais 8, cada um pagou 44 mil milhas eu, o Edinho e a minha mãe, tá? então eu, o Edinho e a minha mãe então eu paguei 44 mil milhas, tá? para cada um então esse foi o total que nós gastamos se a gente calcular o mesmo valor, nós pagamos 2.244 se fosse converter em dinheiro as milhas 2.244, por 3 saiu 748 trechos de executiva da Turks Airlines vale super a pena, realmente muito bom demais, tá? valeu centavo por centavo esse voo da Turks com essa executiva que vocês estão vendo na tela aí, Buenos Aires o voo é um voo curto, ele saiu às 18h15 o embarque começou às 18h15, saiu às 19h30 então 3 horinhas de voo, né? 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 foi o horário que chegou o voo lá em Buenos Aires não teve atraso, super top, né? e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz bem, como eu sempre estou olhando para vocês aqui quando eu vejo promoções e tal eu sempre estou divulgando o que eu acho que é interessante para vocês, né? então eu vou, divulgo para os membros Black divulgo para os membros do canal Iniciante Pleno Ano Alta Renda e eu trago para o blog e depois para vocês também essa divulgação em massa então nas lives diárias eu sempre estou divulgando para vocês que vocês podem comprar passagem com a Turks com a American Airlines você pode comprar com a Etiópia você pode comprar com a Suíça você pode comprar com a Emirates então eu sempre estou divulgando aqui pela Interline pela Smiles, pela Latam, pela TAP e outras mais companhias aéreas e aí nessas pesquisas nós encontramos vários trechos por exemplo, a Suíça por 52 mil milhas executiva nós encontramos a Emirates por, se eu não me engano, 76 mil milhas a Emirates executiva encontramos a Turks por 36 milhas encontramos a Etiópia por 38 mil milhas né? então todos esses trechos de executiva para Buenos Aires nós acabamos divulgando para vocês e eu acabei pegando um desses voos para poder conhecer a executiva dessas companhias aéreas né? então eu fiz a Suíça fiz agora a Turks fiz a Latam pela Premium Economy eu fiz pela a Etiópia agora vou fazer também a a Emirates né? então são companhias que você pode emitir as passagens com milhas em promoções bem geralmente uma passagem para Buenos Aires você vai encontrar aí numa grande mega promoção por 16 mil milhas 20 mil milhas econômica né? e pode encontrar logicamente logicamente pela America Airlines emitindo pela Gol você pode encontrar 20 mil milhas o espaço Gol mais conforto né? e 10 mil milhas o normal a econômica e você pode encontrar também através de parceiras da América do Sul você pode emitir por várias companhias aéreas né? através das milhas que você tem parceiras e aí eu pesquisei em Viles de Maio e encontrei a Turks e aí emiti a passagem foi eu, minha mãe, o Edinho e aí eu quero mostrar para vocês dentro da aeronave tudo como é dentro dessa aeronave dá uma olhadinha pessoal frango com saladinha salada de fruta um docinho geleia creme né? na verdade guardanã e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto